A falta dos laboratórios e da clínica E o déficit não é só no quinto período O quinto período precisa de clínica Mas o primeiro já precisa do laboratório de anatomia Então justamente por isso que todos nós Do curso de fisioterapia estamos mobilizados E acredito que Essa nossa manifestação iniciou ontem E eu acredito que a partir de hoje vai ter mais adesões Porque não é só o nosso curso que está com defeitos Que está com ausência Deficiências Com deficiências Mas também os outros cursos Principalmente os cursos novos que foram implantados Agora no período de 2007.1 Parabéns pelo compromisso de cidadania Isso é cidadania Você está compromissada com o seu problema Mas com o problema de um universo Voltado para a Universidade Federal Você fica à vontade para qualquer outra reivindicação Eu vi ontem a sua entrevista também De forma incisiva reivindicando Apesar do filme não ter baixado ainda Ficou muito lento Mas eu vi a forma incisiva com que você estava colocando Parabéns pela cidadania exercida Eu acho que é isso que vocês estão precisando Mais universitários como todos Nós precisamos de mais Camilas E de mais Valérias Nessa Nessa empreitada O país precisa muito de vocês E é assim que vocês vão conseguir um país melhor Eu quero um país melhor E vocês poderão fazer isso É imbligando aquilo Que é um dos meninos de Vezeloso Cobrando do Zé Cavaluz Cobrando do Luiz Júnior Cobrando de quem de direito Melhores condições Para todos que Ah, eu estou terminando Já estou no nível 5º período Enfim, eu aprendo na prática Nada disso E eu queria mais uma vez agradecer A oportunidade de ter nos atendido O pessoal está lá O tempo todo com a gente Na imprensa Porque eu poderia muito bem Estar fazendo isso Ir para casa Sentar E vou me contentar com a situação Mas não Eu sei que essa clínica Não vai ficar pronta para mim Mas eu tenho um sonho De voltar um dia na Parnaíba Ver essa clínica E saber que ela foi construída Com a minha voz Com a nossa voz A voz da fisioterapia A voz do 5º, do 4º, do 3º período A voz da psicologia Porque eu posso passar por isso aqui Sem clínica Mas meus filhos Meus netos Meus parentes Meus primos Pessoas que estão por vir Na minha família Depois de mim Que tem esse sonho Eu acredito que se a gente Não tivesse a coragem de lutar Se a gente silenciar Diante dessa situação É assim que o mundo está cheio De pessoas corruptas Porque dinheiro tem Se ninguém reclama por ele Eles vão ficar aguardando Porque eu tenho certeza Eu não estou pedindo Para o reitor Tirar do salário dele Eu estou pedindo Para ele tirar Do dinheiro Da verba que vem É uma universidade federal Isso aqui não é pequeno É ridículo Os alunos terem que estar fazendo isso Mas é a forma Que a gente tem Eu vou fazer isso aqui Mas é uma universidade federal